...tem acesso a jogar pela seleção nacional em jogos particulares. Já vamos até falar de outro tipo de soluções que Fernando Santos possa ter aqui, com André Silva no banco, com Bruno Fernandes na equipa titular. Antes disso, João Pedro... ...um dos defesas de Portugal. Cristiano Ronaldo ria à gargalhada e aquela conversa com aquele miúdo que vai, certo, nunca mais... ...de Europa, aqui ao lado há um centro comercial, está lá exposta a taça, o troféu da campeã da Europa, foi um autêntico. O Sporting já jogou como médio pela direita, pode aqui jogar como médio, costuma jogar sempre com um extremo e um médio ala, ou seja, um jogador de corredor que é mais a posição, mais para a esquerda, não resultou bem, hoje pode lá colocar Bruno Fernandes... ...Bouquet, esteve recentemente no Astana Sporting, de boa memória, para os Leões. Muita gente de Portugal no lado direito e o lado esquerdo estava aberto. Valeu que Depay demorou muito a fazer chegar a bola. Van Dijk vai em ação ofensiva, atenção vai ser o remate de De Bic, o remate e o gol. O remate e o gol, primeiro remate, primeiro golo para a seleção holandesa. Memphis Depay na grande área, entre os centrais, marca a Holanda no primeiro remate. Portugal estava há muito tempo com a bola e aquilo que aconteceu foi que a equipa ia circulando, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita, depois foi apanhada claramente em contrapé. Muita gente colocada no lado direito da defensiva portuguesa e depois também aqui há alguma passividade, é verdade. Ninguém sai uma vez, ninguém sai duas vezes. O Van Dijk falhou, inclusive, é a forma como coloca a bola dentro da área, mas foi mais rápido o Memphis Depay do que foi o João Cancelo e acabou por finalizar sem oposição. É o primeiro gol na era, Ronald Koeman, da seleção holandesa, com o Rolando, consegue ainda soltar para a teta, cruzamento, corta a fonte, ainda o Wijnaldum, o remate ao lado da baliza. Segundo remate da Holanda, segunda jogada de Perico. Lívio para o sítio onde estava o adversário, em posição complicada, de imediato, a primeira. Olha lá, Durinho e atira para fora. Mesmo em frente ao... Para Quaresma, atenção que a bola entrou. Quaresma dá para o Ronaldo, vai rematar o Kai Cristiano. Eu parece-me ver um braço nas costas do Ronaldo. Fica-se a pedir grande finalidade. Eu parece-me ver um braço nas costas do Ronaldo. E olha, pela segunda vir... Rift. Ainda é o cruzamento e o segundo. O segundo da Holanda. Terceiro remate, dois golos, marca Ryan Babel. Babel era uma ilha ali no meio da área portuguesa, que apreciou como quis. É muita passividade, outra vez, da seleção nacional. Claro, Portugal está claramente em superioridade na frente, mas na sua área, aliás, mas ninguém acompanha Babel. E os centrais de Portugal. Fonte fica a olhar, Rolando também. Repare-se, não há quem saia. Cancelo está mais à direita. Quaresma também. Cancelo está mais atrás. Há uma ideia que houve aqui também alguma descoordenação, também própria de quem as duas principais situações de desequilíbrio que Portugal conseguiu criar na frente. Colocando a bola... Atenção, Cristiano não chega. Colocando a bola em Quaresma. Só que depois, defensivamente, também está ligado aos dois golos da equipa da Holanda. Porque não é, claramente, um lateral que funcione bem do ponto de vista defensivo. Jogo parado, outra vez. Para ali, aquele mergulho do Ronaldo, deixar em mal-estar do adversário. Bruno Fernandes, atenção ao Bruno Fernandes. Toque subtil. E entregou a bola ao guarda-redes. Mas não está a ser capaz de desorganizar. Desorganizar. Passo de Adrien para Bruno Fernandes. Atenção! Recebe bem. Babel, ainda mais à esquerda para a Viena. Vai sair cruzamento para a área. Atenção, cruzamento. António López a brigar o terceiro. E repara as diferenças. Rain Babel, a ponta de lança da Holanda, estava cá atrás. Mas apareceram três homens em zona de finalização. E por duas bolas a zero. Cruzamento. Muito largo. Delicto-se. Atenção, remate. Três. Três. Van Dijk. E isto começa a ser... Começa a entrar numa fase que ninguém gosta. Três a zero. Marca a Holanda ainda antes do intervalo. Facilidades. Muitas. Van Dijk. O central. Rematou sozinho. Na grande área. Eu estou no enfiamento. É esta imagem. Esta imagem é melhor do que o Cury iria descrever. Era exatamente isso. O passo é milimétrico. É muito inteligente. A única coisa aqui que não é inteligente, de facto, é o facto de Van Dijk estar completamente solto na área. Não há justificação para isso. Fiquei com algumas dúvidas relativamente à posição. E agora um abraço entre Quaresma e Babel, companheiros da equipa no Besiktas. As equipas vão para os balneários. Basdoss também a cumprimentar. Do que é o William Carvalho, do que é Danilo, do que é o próprio Ruben Neves. Mas, com certeza, depois Cristiano Ronaldo com André Silva na frente. Gonçalo Guedes numa aula, Quaresma na outra. Vai ser quase um 4-2-4. Quaresma. Quaresma. Guedes, Ronaldo, André Silva e Quaresma. Vamos ver o que é que dá a segunda parte. Com dois médios, Quaresma a cruzar. Cristiano. Quase, 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 quase. Defesa da silência, mas havia fora de jogo. Mas cá está, isto, Quaresma e Ronaldo entendem-se na perfeição. Aqui o que falhou relativamente, por exemplo, ao segundo gol do Portugal contra o Egito foi que a defesa da Holanda não recuou tanto como recuou na altura a defesa do Egito. Porque Ronaldo coloca-se sempre em posição de fora de jogo. à espera que a defesa adversária acabe por baixar no campo e que lhe dê condição. Cancelo. Passe para Quaresma. Atenção, Trivela. Era um golo extraordinário. Cancelo. O cruzamento. Silesan. Ainda Quaresma. Já está rodeado de adversários. Cruza. Era para André Silva. Já não vai conseguir segurar. Passar o campeonato comum ali a jogar na direita do ataque. Sendo que Quaresma e Gelsen têm depois o papel reservado de revolucionários. Gelsen. Tem Cristiano à direita. Aí vai Cristiano. Oblicuado para a grande área. Ainda Cristiano. Pode rematar ou passar. Vai passar diretamente para as mãos da Silessa. Mas a movimentação de André Silva também não foi a mais. E faltou ali um segundo homem. Escondeu-se André Silva, não é? André Silva escondeu-se, mas André Silva estava no segundo posto. Faltou aí alguém que pudesse entrar ao primeiro posto. E não se percebe com Portugal com quatro avançados em tempo neste momento. Como é que não aparece mais ninguém. Há uma... Agora queda de André Silva. Queda de Cancelo, aliás. Cartão amarelo para Cancelo. E já tem amarelo. Cancelo vai para a rua. Bom, e se os problemas eram muito? Desolado, Fernando Santos perante... Sim, mas um jogador que tem um cartão amarelo não pode fazer isso. Essa é a verdade. Um jogador que tem um cartão amarelo já tem que pensar e não pode... Não pode meter o pé. Sim, saem dois. E saem dois seguranças, três seguranças. Alguém que decidiu ser... Um pertenso artista neste espetáculo. Olha, mas deixa-me dizer que também sai para o aquecimento de sede. Pronto, e agora temos vários a invadir o campo. É um... Eu explico. Não há basicamente uma grande barreira. Aliás, em determinado ponto não há barreira nenhuma. É fácil que isto aconteça. Mais uma invasão de campo. Isto está de facto... Fernando Santos ainda fez ali uma placagem tímida ao adepto que vinha a correr. O papel do adepto é a bancada e o jogador é a jogar à bola. Cruzamento de Gelson para as mãos de Silesen. Romano Fernandes, novo Bruno. Jogar com o Mário Rui. Vai ser o remate. Que tiro do Mário Rui. Viu bem a oportunidade. Viu bem que tinha via aberta para a baliza e acabou por arriscar e não fez mal. É uma chapada na monotonia do jogo. Mário Rui, de muito longe. Obrigado Silesen. Defesa apertada. Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. Manuel Fernandes Guedes. Não consegue segurar. Pontapé de baliza para a Holanda. Silesen. Bruno Fernandes. O pé esquerdo a cruzar. Esta era para Ronaldo. Mas o Ronaldo já não está. O jogador do Ajax. Oito golos esta temporada pelo Ajax. Gelson. Vai furar Gelson. Pé esquerdo por cima. Era bem imaginado, mas foi mal executado. Não sei se a bola ali deu um saltinho e Gelson não apanhou demasiado por baixo, fazendo-o subir demais. Mas ele sai bem da frente de Van Dijk. Olhou o miúdo. Momento de certo para não esquecer. Primeira vez que é internacional pela Holanda. Justin Klapp. Da Mário Rui. Agora para João Mário. João Mário a cruzar para o posto mais distante. Era para Gonçalo Guedes. Este momento tem 18. Atenção ao cabeceamento. E por falar em guarda-redes. Espetacular. Silençana. Que voo. Felino. A negar o golo a Portugal. É Guedes quem remata de cabeça. Aí está. Bola a desviar. E é uma defesa. Fonte na segunda vaga do ataque português. Mete aí Gelson. Que bom domingo de Gelson. Vai cruzar. E André Silva falha um golo cantado. Bem. Gelson ofereceu-lhe o golo. Leva até muito rápido. Vai com o Mário Rui. Passa. Sai. Vai. Ainda toca Mário Rui.